Se você pudesse fazer um time sem você, se ia ser o técnico, qual seria os 5 melhores que você convocaria? Isso vai rypar, eu te falei, que ia rypar um clipe, isso vai rypar, esse corte aí. Cara, os 5 melhores, vou botar meu gordo, facada, cross, o pulga é bom, tem 3 né? Tem 3. Quem que eu posso botar mais? Mau Mau e Luqueta. Tu? Não, sem eu. Sem ele. Sem ele, é o técnico. Não, mas ele é um dos melhores. Não, mas ele é o técnico. Ai meu Deus. Pode dar um beijo na boca agora, os dois vai? Meu Deus. É papo reto. Não, não, não. Um selinho, um selinho, um selinhozinho, um selinho. Para de via... Não vai fazer essa cancelada, papo reto. Quem mais, cara? Eu não sei. Carlos, tem 3, pô. É, Estevin. Estevin é muito bom também, Estevin. Quarto. É top 5 né? É, falta mais um. Deixa eu pensar. Quem você olha no servidor e que você dá medo? Cara, tem um cara que é muito... Tipo, ele não é reconhecido nem um pouco, mas eu acho ele muito bom. O Raro. O L? Hã? O L? Não, ela é da LLL, tá ligado? Qual que é? Lotz? É, o Lotz. Lotz? É. Ele é muito bom. Tipo, ninguém conhece ele praticamente, que ele é do cenário de PVP, tá ligado? Só de PVP. É, é um dos melhores que tem pra mim. Faça sua lista agora, você é o técnico, facada. Mesma coisa dele, só botaria ele no meu lugar. Ah, sério mesmo, é papo reto. É? E se você for tirar um pra você entrar, quem seria? Fala, porra. Vou tomar no cu, cara. Fala, cara, sem medo, ué. Quem você tiraria pra você entrar no lugar? Opinião tua. Tiraria quem? É. Estevin. Estevin? E você? O Puga. O Puga? É. Pô, achei estranho aqui agora. Quer dizer que então, os líderes das facs são mais RP do que PVP? Então, o Luqueta, Paulinho, esse cara não sabe dar tiro não? Mal, mal. Não. Bochecha. É que os caras é mais conteúdo, mano. Querendo ou não, é o que mais dá view, tá ligado? Só conteúdo. Os caras fazem conta, mas na hora de trocar bala, os caras, mano, deixam desejar. Não são tão ruins não, mano, tá ligado? Tipo, não tá acima da média, mas tá suave, tá ligado? Por ser líder, focar em RP e tal, tá de boa. Sabe o básico. E qual que é o melhor dos líderes? Quem é os melhores? Os melhores líderes aí. Faz também um top 5 do líder do CDA. Caraca.